E ae galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Guizinho e mais um vídeo do Call of Duty Modern Warfare 3. Pessoal, tenho algumas explicações a dar para vocês. Vocês devem ter visto aí no último vídeo do canal, que eu tava pedindo pra galera escolher a Interna, Eynor e Call of Duty. Se você quiser saber porquê, dá uma olhadinha lá pra eu não perder muito tempo aqui, ok? Então, agora nós vamos continuar aqui a campanha, né? E nós vamos parar de fazer vídeo de Eynor. Porque tá com muito vídeo, enfim, tem explicação melhor no último vídeo lá e vamos continuar aqui. É, ok. Vamos ver o que é que tem aqui. Não me lembro nem do dia que eu parei pra falar a verdade, cara. O bagulho tá tenso do meu lado, hein? Não me lembro direito. E aí, vamos lá. Bora, 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 bora. Ui, pulei. Ah, garoto. Bora, 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 bora. Siga, 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 siga. Caraca, meu irmão. Ferrou. Dá tiro aí, filhão. Ai, caraca, mané. Eita, ai. Piloto pra caraca, meu irmão. Piloto muito. Ui, ferrou. Não, pra cá, pra cá, pra cá. Caraca... Eita... Sai da onda, sai da onda, sai da onda! Bora, 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 bora. Ai, caraca, tomei tiro. Ai, neguei... Eita! Não, não, não. Caraca, eu não tava conseguindo tirar a mira, cara. Que nobice! É muita diferença do Battlefield. Eu joguei muito Battlefield, e parei de jogar aquela linha. Aparam as minas! Aparam as minas! Vá! 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 Não para! O maluco já tá lá na casa dos caras! Tu tá aqui ainda! Ui! Não bati! Vai! 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 Passei! Passei bonito! Vá! 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 Tá falando que tem passarinha, meu irmão! Caraca! Eu piloto muito! Ihhh! Ferrou! Uooooooow! Vai! Vá! Bora, bora! Tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando! Sumi no helicóptero! Vai, vai, vai! AHHHHH, garoto! Que isso, meu time é muito tático, cara! Fala sério! Objective completed! Alguém, mission control! Olha lá, moleque! Tudo pegando fogo, olha isso! Bom trabalho, time! Vamos lá. Não! Todos nós temos que entrar com os seus cintos! Os comandos estão se deslizando! Vamos! Vamos! Ae! 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 Está tudo bem? Eu não sei o que esse homem diz! Yuri, faça posições na balcão! Nós temos que encontrar o Dr. em algum momento! Nós precisamos segurá-los até que possamos mudar! Nós precisamos segurá-los até que possamos mudar! Yuri, faça posições no balcão! Você tem que encontrar o Dr. em algum momento! O Dr. em algum momento! Eita! Eita! Morri! Yuri, precisamos de ajuda! Yuri, faça posições no balcão! Eu tenho que encontrar o Dr. em algum momento! Deixe seus olhos no coletivo! Vamos embora, vamos embora, vamos embora! Boa, garoto! Ei, ei, ei! Vai bater aqui! Toma, cara! Caraca, essa arma é muito ruim, cara! Olha o tamanho do coiso que ela dá! Recoio! Tô matando todo mundo, tô matando todo mundo! Por enquanto é tranquilo, ó! Boa, boa! Eita, eita! Sai, sai, sai! Boa, 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 boa! Cadê? Cadê mais gente? Tá aqui, ó! Isso é o que mato no bagulho! Não, 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 não! Sai daí, sai daí, filhão! Tu vai morrer! Sai daí, sai daí! Sai daí! Sai daí! Yuri, a gente precisa da tua ajuda aí, Yuri! Ah, eu tenho... Ah, eu que sou Yuri! Puta que pariu! Eu que sou Yuri! Ai meu Deus! A cara do maluco! Bora, 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 bora! Ai, 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 ai! Morre! Fica aí na parede! Filha de uma megua! Siga, siga! Vambora! Vou seguir o filho da mãe aqui! Ó, morreu já! Morreu já! Todo mundo! Irmão, aqui o bagulho é outro, tá ligado? Aqui o bagulho é tenso! Morou, mano? Ó, tudo meu parceiro, né? Creio eu! É, tudo meu parceiro! Ó lá! Já morreu um ali também! Já morreu um aqui! Ih, não! Isso é meu amigo! Caraca, meu irmão! Matei meu friend! Vai, vai! Uaaaah! Eita, 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 eita! Morri! Morri pro avião! Aquele desgraçado lá! Cadê? Cadê? Cadê mais gente? Cadê mais gente? Pô, essa arma é muito ruim! Caraca! Eu tinha matado o amigo! Eu tinha matado o meu amigo que eu tinha que seguir! Legal isso, hein! Tem gente lá em cima! Tem mais gente aqui embaixo! Isso é tudo meu amigo! Pô, tem que dar uma diferenciada na roupa, né? Nunca sei quando é que é meu amigo! Quando é que não é! O bagulho tá louco aqui! Espero que esse vídeo não fique muito grande! Porém, teremos bastante episódios, hein galera! Estarei fazendo uma lista também, creio eu! De... Dos vídeos já! Só do Better Field! Ou só do Morda não é fé! Vambora galera! Invade o bagulho aqui, pô! Vocês vão ficar me olhando aí? Vambora, vambora, vambora! Fps! Legal! Vambora, vambora! 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 Gamesaver, vambu! Vambora, vambu! Vambora! Vambora! Seja que os parâmetros da linha de confesa, Temos um buildings' que desligue! Temos um vazio em um barrigo. Temos um equipamento buraco! Temos um USB-PD! Coloque-se os civis! Ó, ó, tomou tiro no pé, meu irmão. Não vai na cabeça, vai no pé, então, que mata do mesmo jeito. Isso tá muito fácil, mas... Ai, isso é meu amigo, não. Ó, o outro vai tomar, descer na cordinha ali. Granada, ok, ok. Vamos se refugiar no bagulho aqui. O cara já tá lá na... Escambau, eu tenho que seguir ele. Mas tem neguinho na minha frente aqui. Como é que eu faço essa coisa agora? Vamos... Ah, não, tem que seguir, não. Tem que... Ó. Ó, tomou tiro. Tomou tiro aqui também. Vamos lá, vamos lá, mais quem, mais quem. Tomou tiro aqui. Esse aqui também tomou tiro na... Ih, não, esse é meu amigo. Putz... Ah, não, não é, não, não sei. Não, não é meu amigo, não é meu amigo. Ai! É lógico, meu amigo ia tá lá como? Sou anta. É o que quando eu fico concentrado, meu irmão, fica mais difícil de... Ó, esse aqui é meu amigo, esse aqui eu sei. Ó, vou chegar aqui de ladinho, ó. Armalucos aqui, ó. Armalucos aqui. Achando que ia pegar pela lateral. Crentes que eu não vi. Ai, 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 ai. Tava carregando, seu jegue. Não, 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 não. Granade. Granade. Ó, filha da mãe aqui. Caraca, meu irmão, musiquinha empolgante. Olha só, filha da mãe ali. Outra aqui, ó. Morre. Cacete. Vamos lá, vamos lá. Tem outro aqui, outro aqui que vai tomar tiro. Tomou. Aqui, aqui, já tô no bag aqui, já. Ih, não é pra cá. Ih, caraca, meu irmão. Me perdi. Dei tiro no meu amigo de novo. Fica mais fácil dar tiro no meu amigo. Tem gente aqui. Isso é meu amigo. 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 Andando no bagulho aqui. Crente que tá bafando, neguinho. Ah, tô, ó. Na cabeça, na cabeça. Um teco só no crânio. Moro? Aqui, ó. Isso aqui também. Ó, já é meu amigo isso aqui. Eu tô me invadindo já. Gente, aqui não tem? Ó, maluquinho em cima, ó. Pá! Pá, 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 pá. Ó, 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 ó. Tudo em riba, tudo em riba, tudo em riba. Ih, caraca, meu irmão. Tu morreu, eu como? Não, não morreu, não. Meus amigos são... Eles têm... Tem... Pô, meus amigos são foda. Bora, vambora aqui, que, 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 que. Achando que tá bafando, neguinho. Vai tomar um tiro no crânio, ó. Ah, não. Meu amigo já matou, já. Pô, eu falo que meu amigo não mata, mas aí, ó. E agora, e agora, e agora. Olha lá os maluco. Que isso, gente. E agora, e agora, tem que ir pra lá. Um, dois, três, e... Não, não tem que ir pra lá, não. Já, ui. Passei. Abre a porta aí. Ali, 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 ali. Filha da mãe... Ih, eu acho que era um civil. Eu fiquei com medo de atirar, porque podia ser um civil, sei lá, né. E agora, e agora, e agora, e agora, e agora. Onde é que eu tenho que ir no bagulho aqui? Objetivo completo. E aí, e aí, e aí, e aí. Bora, bora. Tu tá olhando pra onde, cara? Pra onde tu tá olhando, filhão? O bagulho é pro outro lado. Tá olhando pra caixa. Caraca, o que que eu tô fazendo aqui? Aqui. Ah, coitadinho. Mão no rosto aqui. Ó o bebezinho. Bebezinho nada. Esse maluco aqui deve tocar três poentas por dia. Essa idade é foda. Quero saber pra onde é que eu vou agora, meu irmão. Ih, caraca, meu irmão. Mais granada, mais granada. O que que eu faço aqui? O que eu tenho que fazer? Só quero saber o que eu tenho que fazer, parceiro. Só isso. Olha só, não posso aparecer. Ah, deu tiro no meu amigo. Caraca, me diz o que eu tenho que fazer. Ah, ele abriu a porta. Porra. Desce a escada. Bora, amigão. Bora. Qual é o teu preço? Qual é o teu preço? Price. Ih, mano. É o robôzinho de cada galáxia. Eu vou entrar... Não, eu devo comandar esse controle remoto, talvez. Como é que tu sabe que tem isso aqui, meu filho? Só me responde de isso. E agora, e agora, e agora? Setinha aqui, ó. F. Vambora. Agora o bagulho vai ficar tenso. Programando ali que eu sou... Que eu programo tudo. Ih, caraca, meu irmão. Agora, agora sim o bagulho vai ficar correto. Press G for handle mouse. Opa! Opa! Chacena! Vambora, vambora. Vambora, vambora. Chacina! Chacina! Pode vir! Então acho que vai atirar em máquina, meu filho. Isso aqui é altamente blindado feito pelos American United States. Vamo lá, só tem mais isso. Olha o carinha lá em cima, cancha que tá bafando também, ó. Olha lá, mais um. Nossa, eu fui rir, saiu o catarro do meu nariz. Cadê? Cadê mais people? Pra onde eu tenho que ir? Pra cá? Ih, caraca, ferrou! 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 Não acerto, eu não acerto! Acertei! Mais um é dose, hein? Mais um é dose, hein? Mais um é dose, hein? Não precisa disso não, parceira. Só na bala, só na bala. Granada pra nada. Vai vir mais neguinho, vai vir mais gente. Cadê? Eu quero mais gente. Cadê? Tem mais neguinho. Eita! 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 Chacina! Chacina! Tão descendo o morro. Parece até aquele bagulho no Rio de Janeiro, tá ligado? Os... Assaltantes lá descendo o morro. A polícia subindo. Confronto total. Chacina! Os bandidos fugindo. Olha lá, mais um neguinho ali. Vai morrer, coitado. Ó... Talvez esteja aqui por obrigação. É porque eu tô falando. Como sempre, uma interrupçãozinha dos fathers. Olha lá, mais chacina! MAIS CHACINA! Explode tudo! Aí, mané! Eu já ia perguntar onde é que estavam os helicópteres. E tá tudo aqui, ó. Já tomou na buzão pra esse helicóptero fudido aí, hein. Morra! Exploda todos! Tem mais? Pô, meu irmão! Acaba de sair formiguinha do bagulho! É muita covardia essa arma aqui. É uma chacina do cacete! O ouvido de vocês deve estar explodindo com isso aqui, né? Mas tudo bem. Ó, aqui, aqui, aqui. E aí, meu amigo! Não! Puta merda, cara! Caraca, eu tô morrendo! Eu tô morrendo! Vambora, vambora, vambora! Mas não, não! Com licença do cavalo! Acharam as rirrasco no meu amigo! Por que que eu fui atirar no meu amigo?! Sem querer! Cuidado! Tirar o cavalo! Acharam as rirrasco no cavalo! Acharam as rirrasco no cavalo! faithful! O que é isso? Yuri, venha para a chupa, move! Eu caí! Ai, cacete! E agora? Morri! Morri! Agora eu vou, hein? Agora! 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 Passei por tudo! Vamos lá! Vamos lá! No riozinho! No riozinho! Ai, caraca! Cadê meu irmão? Ai, caí de cabeça na lata! Na pedra! Hummm... Essa doeu! Essa doloriu! Essa aí, meu irmão! Vai ficar a cicatriz no rosto pro resto da vida! Tá difícil aí, meu filho, de levantar? Como é que é? Vambora, né? Se fosse Chuck Norris! Mas não é, então... Vai, vai, vai! Levanta aí, filhão! Pro vídeo não ficar muito longo! Ih, posso olhar! Eu tô mexendo só nisso aqui! Bom, eles me acharam! Caraca! Me acharam! Graças a Deus! Galera! Esse vídeo vai ficar por aqui! Espero que vocês tenham gostado bastante! Acompanhe aí! Até nós zerarmos juntamente aí! Deem dicas pra mim! Eu não entendi! Acho que eu vou botar no hard esse bagulho! Acho que tá no médio! Pô, sei lá! Tá muito fácil de matar os caras! Mas eu tô morrendo por nubices! Entendeu? Então é isso aí, ó! Twitter! Arroba Cocô Gameplays! Skype! Vai sair já! E-mail! Cocô Gameplays! Arroba e-mail! E... Se não é inscrito no nosso canal! Se inscreve aí agora! Porque pra acompanhar lá! Tem Battlefield! Minecraft! Jornal Suíno! A galera pediu! Nós vamos providenciar mais! Só estamos esperando sair notícias novas! E... Fique ligado no nosso canal! Que tem mais notícias novas! Ok? Então é isso! Acompanhe e até a próxima! Fui!